Salve, salve rapaziada! Eita, aqui quem fala é o Gregory e nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando um macete, uma manha de como você vai gastar bem poucos reais, pouquíssimos reais e vai pegar bastante diamante em cima disso. Lembrando pessoal que, assim, muita gente não sabe desse esquema, tá? Que é do pacotezinho aí que você vai pegando diamante diariamente, muita gente não sabe. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vê o vídeo até o final, filha e Cris! Então aqui a gente abre a aba de diamantes, né? Aqui, ó, se vocês pararem pra ver, ó, 100 diamantes, 4,49. 310 diamantes, 13,99. 520 diamantes, 20,99. O que é muito caro. É muito caro, se você parar pra ver. E aí vai ficando muito mais caro, mil diamantes, 45, né, 44,99 e por aí vai. Cara, isso é muito caro. Como é que eu faço, ó? Eu vou aqui na parte de inscrição e faço um pacote mensal, né? Como vocês podem ver, ó, eu tô com 759 diamantes. E olha só, você ganha uma AK, né, por 30 dias aí, né, que é um pacote mensal. Você vai ficar por um mês com a skin da AK, muito top. Já já mostro pra vocês, tá? Você pega 100 diamantes instantaneamente e pega 60 pra você ir coletando todo dia. E por quanto que sai esse pacote? Por enquanto, 32,99. Mas tem como ficar mais barato ainda. E mesmo assim, esse valor de 32,99 ainda fica muito barato em relação à primeira parte que eu mostrei, mano. 32,99 por 1.900 diamantes tá muito, muito bom. Mas tem como ficar melhor ainda. Eu já já mostro pra vocês, ó. Acabei de coletar, fiquei com 819 e o meu numerozinho lá ficou o número 1. Ou seja, amanhã é o último dia que eu coleto. Quando você vem aqui no centro de recarga, ó, vou mostrar pra vocês aqui, que é direto pela Garena, tá, pessoal? Eu entrei no site lá só pra mostrar pra vocês a diferença. Então, aqui, ó, por 5 reais, você coleta 140 diamantes mais bônus de 14. 765 diamantes mais bônus de 77. E por aí vai, tá? Aqui a forma de recarregar é diferente. Os valores são diferentes e a quantidade de diamante é diferente, mas no fim das contas fica caro também. Então, a assinatura mensal aqui vale muito a pena. Porque, olha só, 24,90. Ou seja, 7 reais, 8 reais a menos do que lá no próprio Play Store, né? Que é o dinheiro do Play Store ali. Então, compensa demais. Compensa muito mesmo. E já vou mostrar a arma pra vocês lá, que vem quando você faz esse pacote mensal aí, tá? Eu vou mostrar essa casinha pra vocês dourada. E ela é muito, muito top. Lembrando que vale muito a pena se você fizer a recarga no centro de recarga do bônus da Garena, se tiver com aquela promoção de 110% de bônus. Nesse caso aí, tanto a assinatura mensal quanto o bônus de recarga vale muito a pena, como vocês podem mesmo dar uma olhada aí, tá vendo? Vale muito a pena mesmo. Qual que é a desvantagem desse pacote mensal? Ou assinatura mensal, tanto faz. Se você precisar de diamantes de imediato, na hora. Por exemplo, você precisa de mil diamantes na mesma hora. Aí não tem como, porque essa assinatura você vai coletando todos os dias. Ou seja, se você fizer o pacote agora e tiver 100 diamantes, você vai pegar 100 diamantes, né? Que é da mesma hora da recarga, mais 60 diamantes. E no outro dia 60, e no outro dia 60, até somar 1.900. Então se você precisar de diamantes de imediato, de uma vez assim, um monte de uma vez, não tem como. Você tem que entrar todo dia e ir coletando, e coletando, e coletando. No meu caso, eu sempre me programo. Eu faço um pacote mensal, vou coletando. Quando aparece alguma lojinha de alguma coisa assim, eu já tô com os diamantes coletados e, né, só compro e fico de boa, entendeu? Por isso que sempre quando tem evento assim, eu sempre coleto uma coisa ou outra, porque eu já vou, né, farmando, né? A gente pode colocar esse termo assim. Já vou farmando diamantes, né? E aí quando chega o, sei lá, qualquer coisa, a barbinha, que eu já tenho no caso, ou sei lá, uma calça angelical, sei lá. Você já tá com os diamantes lá na conta e você tenta pegar, entendeu? Eu sempre faço isso, e vale muito a pena. Eu já peguei muita skin assim, muita skin mesmo. É só ter calma e paciência. Bom, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer coisa, deixa no comentário que eu vou estar respondendo qualquer dúvida pra você, tá? Assiste o vídeo que eu deixei no link do comentário aí. Esse vídeo aí vai estar sensacional. Não vou falar que vídeo que é, só vocês assistindo pra vocês verem. E, mano, muito obrigado aqui por assistir até o final. Já se inscreve no canal pra não perder mais nada, mano. Já se inscreve, que aqui é só dicas, só dicas insanas, hein? E se você quiser um salvezão, deixa no comentário também, mano. E é isso aí, tropa. Nós nos vemos no próximo vídeo, hein? E... Valeu!